Música Olá amigos, eu estou aqui na minha quinta e hoje o vídeo vai ser sobre plantas medicinais. Já ali tenho alguns exemplares a secar, vou-vos mostrar. Fiquem aí, até já. E é aqui que eu seco as minhas plantas. Já aqui tenho a folha de oliveira, já está seca. A folha de oliveira é boa para baixar a tensão, diminui a glicose e o colesterol no sangue. Depois tenho aqui a hortelã-pimenta, muito digestiva, é boa para o mau hálito. É diurética, faz trabalhar os rins e a bexiga, também boa para purificar o sangue. Mas a característica e mais importante da hortelã é que favorece a digestão. Depois tenho aqui o alecrim. O alecrim também é bom para a constipação, para o reumatismo e para a gota. O alecrim, se for metido de cima da brasa, o fumo que ele liberta acaba por aromatizar a carne, quando estiver a assar a carne, mas convém pô-lo verde para produzir fumo, porque se o puser seco ele vai arder no estante. Se o puser uns raminhos, quando está verde, em cima da brasa, vai aromatizar a carne. Neste caso ele está seco, isto é mais para fazer infusão. E tenho aqui o alecrim. Aqui tenho o serpão. O serpão é bom para a digestão. Nós utilizamos mais para aromatizar os pratos, mas também se pode fazer a infusão dele. É bom para a higiene bucal. Se for feito garguejo com água e uma infusão de serpão e garguejar, é bom para mastigar as folhinhas, se quiser, diretamente na boca. É bom para o mau hálito. A segurelha está aqui ao lado. É parecida com o serpão. Digamos que é da mesma família, mas espécies diferentes. A segurelha é da família do tomilho. É parecida com o serpão, mas tem uma folha mais comprida. Esta tem uma folha um bocadinho mais comprida em relação ao serpão. A faz a vez da malagueta. Tem um travozinho ao picante, a segurelha. Pode substituir a malagueta na feijoada com a segurelha. Também é digestiva e boa para a constipação. São estas aqui as plantas que eu agora tenho a secar. Agora vou estocá-las, vou metê-las em sacos, bem fechados, para não ganhar umidade, para ficarem já prontas a depois a serem utilizadas em infusões ou para temperar. E agora vou-lhes mostrar, de seguida, o habitat natural destas espécies. Agora aqui está a oliveira. A oliveira é uma árvore de fruto, que toda a gente sabe, da azeitona, onde se pode extrair o azeite para temperar os pratos. E então eu tiro as folhinhas que estão rentas ao troço, aquelas folhas, as mais novas, aqui rentas ao tronco da árvore, que só estão a roubar à planta. E assim eu tiro estas folhinhas que estão aqui a mais, não tiro nos ramos, só as que estão rentas ao troço. E vou secando, vou dar aqui um alerta, não usar muito este chá. É um chá que baixa muita tensão e depois em vez de melhorar, pode até prejudicar algumas pessoas que sejam mais sensíveis. Por isso é só mesmo aquelas situações que uma pessoa está com muito estresse e que está alterada e que sente que a pulsação está acima do normal. Podem tomar um cházinho de folha de oliveira que vai baixar a tensão. A hortelã pimenta é esta planta que está aqui verde, muito verdinha, está aqui a crescer, muito bonita. Estes são rebentos novos, eu fiz a colheita daquelas folhas que estão ali em cima a secar, fiz a colheita destas plantas aqui que já estão mais amarelas. E cortei-lhe a parte de cima da planta, destas que estão aqui mais velhas. Estou a ver se elas ganham força, mas isto tem estado muito frio e é uma planta já do ano passado. Esta vai se calhar acabar por se perder, mas não me importa que eu já tenha aqui esta já a ir. Já está aqui a começar a nascer e há aqui muitas mais a virem, como podem ver, elas estão aqui todas a ganharem força aqui por trás. É uma planta muito fácil de cultivar, não precisa de grandes tratos, se querem é muita água, isto é que eu plantei aqui já perto deste curso de água e ela vai se expandir por natureza. Reparem como é que esta planta se reproduz, um simples calo vai crescendo e em contato com a terra ela vai ganhando raiz, vai nascer novas plantas. É uma planta muito boa, tem muitas substâncias ativas e bastante aromática, só de tocar liberta logo um cheiramento alto. Isto é a hortelã pimenta. Aqui temos o alecrim, é uma planta que se dá com facilidade em Portugal, existe muito nos jardins e canteiros e até mesmo em ambiente selvagem ela dá-se com naturalidade. Não precisa de muito tratamento, em termos de rega não é preciso muita água e o cuidado a ter é mesmo ir cortando, que é para ele ganhar novos rebentos. Podem ver o alecrim aqui, conforme eu colhi, cortei, desbastei a parte de cima, mas depressa ele recupera e já vem aqui outros rebentos novos a crescerem. E também se reproduz desta forma, basta só enterrar um ramo e ele acaba por ganhar raiz e formar uma nova planta, que é aqui este caso, basta enterrar. É esta flor do alecrim, muito bonito e muito aromático. Aqui está, é este alecrim. Aqui tenho o serpão, é uma planta também que não engis muito cuidado, é só ir colhendo estes ramos aqui mais compridos com uma tesoura. A gente vai cortando, tipo, tusqueando assim, digamos que é tusqueando, vai cortando estas pernadas aqui por cima, rebentos, e ele depois vai nascer mais forte, naturalmente mais forte. A forma dele se propagar é que estes ramos mais compridos, se tiverem contato com a terra, ganham raiz e vão nascendo novas plantas ao lado. Aqui, neste caso, esta aqui acabou por apanhar terra e segurou-se aqui ao chão e vai alastrando. Portanto, este aqui é deste ano. Este lado, tenho do ano passado, foi onde eu fiz aquele desbaste, está mais fraco, mas ele agora vai começar a arrebentar. Toda esta parte da planta linhosa acaba por ter novos rebentos e acaba por crescer. Aqui já está a ir uma parte mais nova. Tenho aqui o serpão e aqui ao lado, separado, tenho a segurelha. Tenho um tom assim mais, mais violeta, mais escurecida e a folha dirigente mais comprida. Se repararem, tenho, a folha é um bocadinho mais comprida em relação ao serpão. Nota-se bem a diferença. Também se reproduz da mesma forma que o serpão. Basta só enterrar aqui estes ramos, aqui ao lado, vai originar novas plantas. No caso desta aqui. Se quiser transplantar este pé, tirar aqui um bocado de terra e pôr num vasa. Também floresce e dá semente, mas esta é a forma mais fácil de reproduzir a planta. E faltou-me dizer aqui um pormenor. A altura ideal para secolher as folhas da planta é ali ao fim da manhã. Por exemplo, ao fim da manhã, quando já não há orvalho nas folhas e a planta começa a ter mais circulação na seiva, por causa do sol, ela começa a ter mais substâncias ativas no interior das folhas e a gente já não está a colher a folha com um orvalho que isso é que vai depois ganhar fungos na altura de secar. Se apanharmos a planta muito úmida, não convém secá-la porque se não for bem arrejado pode-se estragar a colheita. E é isto. Eu depois no final vou-vos mostrar algumas fotografias das plantas e até com algumas características mais aprofundadas. de acordo com o livro que eu adquiri sobre plantas medicinais. Depois eu coloco lá mais algumas características destas espécies e espero que tenham gostado deste vídeo. E até uma próxima. Um abraço. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL